Música Unhas pintadas, dedilhando no violão, olhar atento ao maestro. Esta é Nicole, 16 anos, 3 dedicados ao projeto Santo Antônio. Hoje, ela dá aula de música para outras crianças. É bem gratificante porque eu passo os conhecimentos que eu já tive, que eu aprendi aqui no projeto, aos meus alunos, porque é muito bom ver o sorriso deles quando eles aprendem alguma coisa, por mínima que seja. Agora dá um trabalhinho, né? Dá, alguns dão, mas vale a pena. É uma alegria imensa porque a gente vê todo o esforço que a gente tem com os meninos, com os alunos, e eles tocando junto com a gente, em conjunto. Então, é maravilhoso. Isso na sua vida mudou alguma coisa a partir do projeto Santo Antônio? Mudou bastante. Porque antes, antes não, a música, ela traz disciplina para quem quer que seja, seja aluno ou seja professor. E eu aprendo todos os dias com os meus alunos. Este é mais um sarau, realizado pelo projeto Santo Antônio, através da Associação de Moradores do Alto da Colina. Acontece a cada mês, com os pais, as crianças e visitantes. Ah, eu achei muito legal. Eu não vou mentir que eu me surpreendi muito com esse projeto. O espaço que vocês têm, os alunos, o nível deles. Ah, eu quero ver o Nicolas tocando! Eu estou muito orgulhosa, muito feliz de estar aqui, de verdade. A coordenadora, Maria Valdete, sempre se empolga, até inventa de cantar um pouquinho, e já está planejando a realização do forró Santo Antônio. No dia 14 de junho, nós teremos o forró Santo Antônio. A gente convida a comunidade, a gente tem uma parceria com a prefeitura também. E a gente convida a comunidade para vir fazer parte dessa festa de 14 de junho aqui, com a banda Forró da Gravata. E a gente convida a comunidade para vir fazer parte dessa festa de 14 de junho aqui,